Os caras ficam falando assim, não, tá maluco, parece até o capeta, teu irmão, vai ver que é isso, dá pra falar isso, cara. Né, ele não fala. Cara, quem tem que falar isso não é mentira. Fala assim, ele chega assim, não fala pra ela, fala, não, tá maluco, né, quer ficar de uma coisa que tá meio que, pô. Parece o capeta. Não, tá maluco, ó, ela até que é bonita, todo mundo fala que ela parece comigo, ó, cara. Se eu pegar a mão dela, deve ser mó gachinha. E aí, rapazinha, mano, gravei com a minha irmã aí, tá ligado? Ela tem um canal, se você quiser se inscrever no canal dela, ela vai tá aí na descrição aí, no fixado, no comentário, Fica, qualquer coisa aí você vai lá, é easy o canal dela, I, Z, Z, Y, tá ligado? Se inscreve lá que ela faz vídeo igual eu, tá ligado? Começa até nóis. Mano, cheguei na sala e comecei a gastar onda, fiquei desenrolando ela com os caras, né, fazendo ela dar em cima dos caras, e fazendo os caras falar que ela tá solteira, que é easy, que ela quer namorar, tentar arrumar uma namorada pra ela, tá ligado? Foi muito engraçado, os caras falaram, vai, não, o bagulho engraçado, vai ser ruim demais, tenho certeza. Então deixa o like, se inscreve, compartilha, e é isso, meu parceiro, tamo junto, um beijão. E ó, muita fé na careca. Não é porque eu falei isso, mas é isso, fé na careca. Como é que, fé na careca, tropa. Ou se não comentar, Isabela sem dente, aí, tamo junto, tamo junto, né, né? Ó, ué? É o Diego que tá falando? É. Tá amigo do Renan aí? Não, só a minha foto. Ah, e esse Renan, não fala também não? Só tu que fala? Eu acho que não. Aqui, mano, deixa eu te falar. Oi? Eu tô com um negócio bom pra você aqui, rapaz. Tu vai querer? O quê? O quê? Não, primeiro tu fala se tu vai querer ou não. Ah, não importa, só que tu tá me trolando. Tô nada, cara, tô falando sério contigo, meu parceiro. Ó, fala, fala um lá pra você ver. Fala. O quê que foi? Fala um lá. Ah. Tá ouvindo a voz dela? A novinha é pra tu, meu parceiro, vai querer? Não sei se é tua mulher, né? Não é não, minha irmã, não quer não, mano? Ah, depende, né, senhor? Tem quantos anos tu? Eu tenho 23, pô. Tu tem 23, mas tu tá de onde? Eu de São Paulo. Aí, pé, tipo, meu parceiro. É hoje que tu vai fazer a boa, parceiro. Ó, 17 aninho, na pista, na seca, nunca beijou na boca, tá ligado? Bebê. Que isso? Que isso não, né? Sério? Ela quer, você não quer? Não, para. Fala quem quer. Não, quero não. Mas ele quer, quem importa é ele. Se ele quiser, você pega ele. Você pega ela, quer dizer, mano. Tu quer? Você pega ele. Fala, fala, fala. Quem perdoa é Deus, nós não. Fala aí. Fala, fala, assinal 3 balas, fala. O cara é cria de São Paulo, por respeita. É o Diego, né, vida? Qual foi, Diego? Não, mas sério mesmo, sem zoar agora. Tá interessado na novinha? Tô não, pô. Tem mulher já. Tem mulher? Tu tem mulher nada. Tu não tem mulher nada. Tu tá mentindo pra mim. Tu tá me enganando. Olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Não, calma aí, Diego. Diego, olha nos meus olhos. Tá olhando? Tô mesmo. Tá olhando? Então, você tá mentindo pra mim, Diego? Tô não. Você tem mulher, Diego? Esperante? Não é mesmo. Esperante a Deus, Diego? Oi? Esperante a Deus? Esperante a Deus, pô. Ah, mas ela não vai saber, né, parceira? Tu quer um bagulho na escondidinha, não? Pai, cara, aquele jeito. Pai, ninguém sabe de nada. Posso acelerar com essa, não. Essa aqui. Essa aí é a maneira? Tá, tá. Fechado comigo, irmão. Mano. Momento bom e os momentos ruins também. Que isso? Que isso, não. Na moral, representou agora. Papo retro, mano. Tu não conhece nenhum cara solteiro aí, não? Tá ligado? Tem um monte aqui, pô. Porra, porque a minha irmã tá encalhada, mano. Na moral, tá muito encalhada mesmo. Ela precisa dar um beijo na boca, mano. Não pega ninguém, mano. É mentira. Tá na seca. Tá ligado? Eu tô querendo desencalhar ela, tá me entendendo, meu parceiro? Obrigado. Dá uma força aí. Pô, me dá uma ajuda aí, uma força aí, mano. Porque... Tem um camarada meu daqui que joga aqui. Ele tá solteiro também, hein? Opa, Ramão. Opa, Ramão. Manda o ID, o número, o WhatsApp, tudo que ele tem aí, meu parceiro. Pode mandar. Não. Pô, tipo assim, é que eu tenho... E ele vai até do Rio, que ele já trouxe um aí, tá aí, de Nova Iguaçu. Que isso? De Nova Iguaçu? Já buscou longe? Ah, não. Esse moleque... Ele já foi aí buscar um. Ah, então, esse moleque é brabo, meu amigo. Ele é o cara certo pra ela, meu parceiro. Vou te falar. Tipo assim, eu tento desenrolar a minha irmã pros meus amigos. É não? Eu não tento? Graças a Deus, ninguém vai. É, ninguém vai, tá ligado? Tempo que os caras ficam falando assim, não, tá maluco. Parece até o capeta do irmão. Eu falo, que é isso, rapaz, fala isso, cara. É, ele não fala. Cara, ninguém fala isso, não é mentira. Fala assim. Ele chega assim, não fala pra ela. Fala, não, tá maluco, mulher. Quer ficar desenhando essa coisa pra mim, pô. Parece o capeta. Não, tá maluco, ó. Eita, pô, todo mundo fala que ela parece comigo, ó, o cara. Só pela voz dela deve ser uma gatinha. Pela voz dela, então, acho que ela é gatinha? Claro. Fala, então, fala assim. Fala uma frase completa aí. Que frase? Olha lá, como é que ela ri, tá vendo? A risada feia, até a risada é feia, mano. Você não tá entendendo, cara. É nada, meu. Ai, meu. Tô te falando, rapaziada. Alguém aí. Ô, o Renan. Olha, o Renan não fala, mas... Tá ligado? É desenrolar pro Renanzinho aí, tá ligado? É que namorada tá... Ó, o Renan falou. Renan? Ele falou meio abafado, mas ele... É, mas ele falou. Tô tomando alguma coisa aí. É, Renan, tu tem quantos anos? Tô. Ô, tira o ventilador de perto aí, Renan, pelo amor de Deus, cara. O quê? Não tô te entendendo nada que você tá falando, Renan. Fala. É, tu tem quantos anos, meu parceiro? E aí? Aí, mano, do trem barco, tá na pista aí, Renan. E aí? Tá ligado aqui. Quer pegar ou não quer? Não. Aí, na tua frente, Renan, mata. Boa. Matou? Rapaz, ei. Ó o outro aí, ó. Tem outro aí. Tá marcado o outro. Ele não matou. Eu tenho que matar o Renan, hein? Tá aqui, tá aqui na bola aqui. Tá aqui na bola. Ó o outro lá, outro lá. Você viu eu chegar morrendo? Eita. Também de SVD. Eu vou cair pra tudo curar. Ei, não, não, não. Sai, filho da égua. Caraca, mané. Corre daí, corre daí. Todo mundo, corre. Tem cara aí. Vai pro lado, pra direita. Isso. Isso, mete o pé, vai. Mete o pé, tá assim. Ferrei. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Renan, tu vai ser alvejado. Já era. Ô Renan, tem quantos anos, Renan? Dezenove. Renan, tá interessado na novinha aí? Mas tu tem que ser próprio aí pra tu pegar ela, mano. O cara do lado do Renan, em cima da... Olha aí, ó. Olha pra trás, Diego. Aqui tu vai ver ele. Eu vou ter que pegar um couve ali, mano. Pega esse couve da árvore aí. Quanto tu tá indo, Renan? Renan não, Diego. Vou pegar um couve aqui, né? É, pega um couve. Eu tô indo atrás do Diego. Pega uma couve flor aí, meu parceiro. Ô, Renan. Mas fala aí, tu tem dezenove anos. Tu tá na pista. Tu tá na pista, Renan? Fala aí, cara. Tô entendendo as plantas. Tu tá na pista, mano? Não. Ah, tu tá namorando também? Não, não, não. Coitado, cuidado aí pra pegar a chupetinha aí. Eu acho que é mentira. Esse Renan não tá namorando ninguém, não. Eu tenho cara de que ele é bevê igual minha irmã aqui, mano. Eu não sou bevê nada. É bevê se nunca beijar na boca, coitado. Não, neném. Renan, vou fazer a boa pra tu. Tu mora onde, Renan? São Paulo. Aí, São Paulo também. Fez a boa, Isabela. Ah, o nome dela é Isabela, pra quem não sabe. Você é de onde aqui, Renan? Eu sou de Cosmópolis. Cosmópolis, aí, ó. O que é Cornópolis? É, do lado de Campinas. Ah, eu nunca vou falar nesse lugar aí, não, mano. É Cornópolis. É do lado de Campinas aqui, pô, Cosmópolis. É do lado de Campinas, Cornópolis? Cosmópolis. Ah, você quer a Cornópolis, mano. Pô, eu tô aqui, cara. Eu tô aqui meio... Como assim? Caralho, como assim, mano? Ô, Amar, pera aí. Renan, ela vai se declarar pra você aqui agora. Tá bom, Renan? Não, não vou não, não vou não. Renan? Tô namorando. Não, calma aí, Renan. Você não tá namorando. Você é mentiroso. Ela pode se declarar pra você aqui agora, Renan? Não. Renan, pode ou não pode? Ela que sabe. Ela que sabe. Então vai. Manda a cantadinha pro cara aí, vai. Manda a cantada pro cara aí, pô. Não vou mandar a cantada. Manda logo, garota. Tu tá na seca aí, não. Tá encalhada aqui, não. Eu não sei encalhada, não. Vai, cara. Manda a cantada pro cara aí, vai. Canta pra ele, Renan. Ah, nós é bandido e nós não namora. Ah, Diego. Deixa tua mulher ouvir isso. Aí, aí, Diego. Vai, Diego. É bandido e não namora? Não, mas calma aí. Agora o Diego, ele é casado. O bagulho agora quer o Renan. O Diego não quer, é o Renan. A querer até eu quero, né? Mas eu não posso, né? Ah, tá. Aí tu não pode, mas tu queria. Querendo é poder, né? É, não. Querer é poder. Se tu quiser, ela escondidinha pra... Ela não vai saber, tá ligado? Rola uma novinha pra tu aqui, ó. Braba. De repente, tu até larga a outra. Tu vai se encantar por essa aqui, ó. Nossa, uma novinha, uma novinha ainda não tem idade pra ter que fazer eu rodar. Eu ia lá dentro, nem tem como. Ah, não entendi nada. Vou pra na boca, tá lá dentro. Ah, tá. Agora entendi. Basta te falar, mano. É bebê, nunca beijou na boca. Tu vai ter que ensinar ela a beijar na boca, meu parceiro. Tu vai ter que morder a boca dela. Tu vai ter que passar a língua no bigode dela, tá ligado? Eu não sei o bigode. Ela tem mó bigode, parece ter a... Mentira, garoto. Ela tem tatuagem, cara? Você vai ter tatuagem? Não tem tatuagem, não, mano. Tu vai ter que fazer a tatuagem dela, cara. Tá fazendo a perna dela. Aí, ó. Vai fazer a tatuagem na tua perna. Vou chamar o FBI. Vou chamar o FBI. Ô, Renan, tu não quer não, Renan? Eu não. Renan quer sim, Renan. Tá de charme. Renan, tu é muito charmoso, hein, menor. Papo reta. Quanto você canta lá pro Renan aí, cara? Eu não, Renan, não. Ó, o Diego já sabe que o Diego tá meio caminho andado, mas o Renan tu não conquistou. Pô, eu vou ter que ficar com os dois? Quer qual dos dois então, garota? Vai ter que escolher? Tem, pô. Diego ou Renan? Oi. Oi, Renan. Oi. Ó o Renan, fala oi contigo. O Renan nem perdeu nada. É, um de vocês herdois, parceiro. Um de vocês herdois vai ter que abraçar aqui minha irmã aqui, parceiro. Vai ter que pegar ela. Ó, tem uma hora. O quê? No Rio, pô. Oi, meu parceiro. Aí, na tua frente aí, ó. Eita, Diego, em cima de tu, Diego. Internet alagado. Ó, segue o Diego, Isabela. Diego, espelho. Ai, eu quero daqui, eu quero daqui. Mira pra trás, Diego. Mira pra trás, Diego. Diego. Vem pra cá, garota. Ai, meu Deus do céu, Diego. Bota pra correr. Tu é burra. Caraca, você não sabe botar pra correr não, garota. Aqui, ó, ó. Ó, corre e vai. Vem aqui que eu tô com a bola do cochino monado. Ela tá aí, né? Ela tá aí, né? É que ela é a minha burrinha. Se eu já chegando em nós, eu aciono a bola sem entrar dentro. Oi? Vai entrar dentro da bola, o que ele falou. Vou parar com esse papo aí. Vou chamar a polícia. Vou chamar a polícia. Ó o Diego mandando a dancinha. Caraca, Diego, o próprio aí, mano. O próprio, o primeiro que vai amassar é eu e ela. Eu e a Isabela. Isabela, nossa. Errou o nome dela aí, mano. Aí dá até pra poder consertar, mano. Oi? Fala assim, ó. Isabela. Isabela? Eu até imaginei de Izzy. Izzy, viu? É por isso que ele falou Isabela. Tu nunca tinha falado o nome dele e ele falou Isabelle, viu? Izzy, entendeu? Ele quase que acertou teu nome. E aí, meu parceiro, já tomou café hoje? O cafezinho é gostosinho, né, não? Fala tu. Ih, rapaz, tá dando a paulada nela aí, cara? O que que é isso? Uma vacina, cadê a paulada nela aí, mano? Aí, se eu fosse você, saia correndo. Saia correndo muito. Oi! Saiu de onde? Meu Deus, Diego. Vai primeiro. Eita. Volta pra dentro da bola. Tu não tá dentro da bola, não, Diego. Tu não tá dentro da bola, não, Diego. Hello Kitty, Hello Kitty. Vai explodir o carro aqui. Bota o tijelo aí, bota o tijelo. Do lado, Isabela. Bota o tijelo. Vai, bota o tijelo. É o carro, tem que botar pro outro lado. O carro comeu o gelo todo. O gelo. Vai, gelo, não quero ir. Sai de onde? Mudou mais. Não, tá indo de bocão. Ela é muito ruimzinha. Meu Deus do céu. Ela é muito ruimzinha, né, cara? Para, gente. Ô, meu parceiro, valeu, hein? Dá um tchau aí pros caras. Tchau. É nóis, tamo junto. Tchau. 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 Tchau, tchau.